Aqui tô eu pra falar com vocês da problemática de relacionamento. Eu quis gravar esse vídeo porque, assim, vocês sabem, eu me divorciei recentemente, assim, já faz um tempinho, e desde então eu tenho conversado muito com os pacientes, e hoje eu tava ouvindo um podcast, assim, e uma psicóloga, ela fala muito sobre as gerações passadas e as gerações atuais. Antigamente, casamento era muito mais você encontrar um parceiro pra constituir uma família, né? E hoje, casamento, pra gerações atuais, envolve muito além de se constituir uma família. É encontrar um local onde você tenha uma contemplação, onde você possa se satisfazer emocionalmente, onde tenha uma cumplicidade, uma boa admiração, onde cada um tenha também sua liberdade pra fazer as coisas separadas, mas que não exclua o relacionamento a dois. Um local onde a gente tem muito mais exigências. Mas o que eu vejo é que muitas mulheres estão ainda vivendo na modalidade antiga. Relacionamentos que as deixam infelizes, incompletas, e com medo, né, do que está por vir. E eu sou super a favor do casamento, acho que a gente tem que lutar, tem que fazer tudo que pode, tem que tentar preservar. Mas a gente não pode se anular por conta disso, porque a gente precisa estar bem, seja pra estar bem com o outro, seja pra estar bem com os filhos, e talvez esse aí seja o maior desafio das mulheres das gerações atuais, concorda? Como é que você vê isso, hein? Me fala. Eu coloquei isso pra vocês porque... Eu coloquei isso pra vocês porque...